Não, peraí. Não, pensei que eu pudesse ser assim aqui agora. Boa noite. Boa noite a todo mundo que está ligado aí no Facebook da Concausa. Boa noite, Pita. Boa noite, Silvio. Estamos escutando. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Adriano. A gente está sem se ver. Já há bastantes anos. A gente está há muito tempo, muito tempo. E no mês passado a gente teve a memória em 2015 a única sobrevivente da Casa da Morte que o Fabio preparou um vídeo de introdução nessa live, a Inês Itiene, ela faleceu. Ela faleceu em 2015. E desde 2016 a gente tenta, eu vou dizer o motivo daqui a pouco, fazer o que a gente está fazendo agora com a Pita e com o Silvio. Por quê? Em 2012, no Palácio Rio Negro, em Petrópolis, havia uma grande movimentação por conta da articulação e a criação da Comissão Nacional da Verdade e das comissões estaduais, as comissões temáticas. Nós mesmo aqui na Baixada criamos um comitê, tentamos articular um comitê por um período para fazer esse debate das violações da ditadura e participamos de vários. A gente tinha uma relação muito forte com o pessoal do CDDH de Petrópolis, com o pessoal do IEC, juiz de fora, e com a então Secretaria de Direitos Humanos da Presidência, com o nosso companheiro Gil Neiviana, que era responsável também, parceiros que nós tínhamos, companheiros que nós tínhamos no Ministério, no Ministério da Justiça, que tinha o comitê da Anistia, se não me engano, o comitê da Anistia. Então, havia toda uma efervescência, toda a movimentação pós-aprovação do Plano Nacional de Direitos Humanos III, do PNDH III, a publicação em 2009, para que houvesse movimentos de resgate das violações do Estado brasileiro, principalmente na última ditadura, entre 1964 e 1985, 1964 e 1985, em que eu e o Cílio fomos contemporâneos, o Cílio e o Pito também fomos participantes contemporâneos dessa história. E nesse movimento, com os centros de referência e tal, a gente foi convidado, entre várias atividades que a gente participou, de ver o espetáculo Trombone e Fuzil, que, se não me engano, depois me ajuda a resgatar, também tinha uma proposta de exposição, depois a gente resgata sobre isso. E o principal, vamos dizer assim, talvez, me corrija se eu estiver errado depois, a construção do diálogo, dos argumentos do espetáculo Trombone e Fuzil, girava em torno que ali naquela cidade, que é uma cidade imperial, tem todo um charme em volta de Petrópolis, tinha um lugar que era uma casa de horrores, que foi chamada de Casa da Morte e que todos que entraram ali foram assassinados, com exceção, como citamos aí, Inês Etienne, que passou três meses, se não me engano, sendo torturada, estuprada, humilhada de várias formas e, por conta da perspectiva que se tornasse uma delatora para o regime para a repressão, ela foi solta, tanto que o coronel, acho que o Manhães, se não me engano, quando ouviram na Comissão da Verdade o depoimento, que, inclusive, o Manhães, ele morreu aqui em Tiguar, aqui pertinho de onde nós estamos. logo depois do depoimento dele. Era um vizinho nosso aqui, lamentavelmente, tinha esse vizinho aqui. E ele falou uma coisa que eu fiquei muito chocado quando eu vi o vídeo da Comissão. O nosso erro foi deixar ela viva. Foi. Talvez, talvez, se ela não deixasse ela viva, talvez a gente nunca viesse. Tudo bem, houve vários outros relatos, o próprio Beto, que foi depois objeto do livro. Eu vou recuperar o nome da autora aqui, que também foi lançado. A gente esteve num evento lá no Palácio Rio Negro. Foi a Cristina Chassel. Cristina Chassel. Obrigado. Ali mesmo relatava a passagem do Beto, ficou de nome Beto, pela Casa da Morte. Então, talvez aparecesse esses relatos, mais claro que foi evidente que a coragem, o sofrimento da Inês foi o que trouxe à tona essa face tão horrível e aquela coisa que as pessoas às vezes não aceitam, acham que a violência é só pelas periferias numa área nobre de uma cidade nobre que é Petrópolis. Bom, gente, isso é só uma introdução. Eu queria primeiro que vocês falassem um pouquinho de vocês, se apresentassem, e depois a gente vai falar um pouco como é que foi a construção do espetáculo, o trombone e o fuzil. Agradecer também ao Peter Sanna, ao professor Peter Sanna, que é um grande parceiro nosso que está aqui na retaguarda técnica, porque eu me enrolei aqui com a parte de transmissão. A gente que é do século passado, como a gente sempre fala, tem algumas dificuldades, mas não tem jeito de não. A gente vai ter que vergar para isso e se apropriar dos instrumentos, que a gente está indo longe com isso. Agradecer o Peter pela ajuda desde sempre e vou pedir o Peter para tentar colocar um trecho do espetáculo mais à frente. Então, Peter, Silvio, por favor, se apresente aí. Fala você. Oi, gente, boa noite. Eu sou a Pita, Pita Cavalcante. No caso do espetáculo Trombone Fugiu, eu fui convidada pelo Silvio para dirigir o espetáculo, né? E normalmente o Silvio é que dirige, normalmente, no grupo. Mas a gente faz umas parcerias também e nesse caso fui eu que dirigi, porque ele, no caso, estaria atuando e eu não estaria atuando. Então, nós fizemos essa opção, né? E eu tive, assim, um cuidado de fazer uma montagem, a produção do espetáculo que fosse uma coisa bem fácil para ser levada para qualquer lugar, porque a primeira ideia da gente realmente era assim, era viajar o máximo possível, levar o máximo de lugares possíveis dentro do estado do Rio, dentro do Brasil mesmo, porque a gente considera que é um tema muito relevante, né? E a gente realmente conseguiu fazer algumas viagens, muitas apresentações para o projeto escola, mas não como a gente gostaria de fazer. Então, a montagem da peça foi um cenário mais básico possível, uma cena mais limpa possível que eu quis fazer e não somente para a questão da viagem, de você poder levar para qualquer lugar, em qualquer lugar você arruma uma cadeira, duas cadeiras, três cadeiras, no caso são três cadeiras, quatro cadeiras que tem cena, uma mesa e quatro cadeiras e um cubo que a gente levava com o trombone. Então, era uma coisa bem simples mesmo para poder apresentar mesmo e para qualquer lugar, né? Que não tivesse a mínima estrutura, não tinha problema. O espetáculo, a gente não baseou o espetáculo com muita luz, então é uma coisa simples mesmo para esse objetivo. E também tem uma questão, quanto mais você coloca informações no cenário e a indumentária e nos personagens e tudo mais, você cria muita, você desfoca, você cria um barulho, você cria ruído, porque você mostra um quadro, mostra uma coisa no cenário e você desfoca a atenção das pessoas que estão assistindo aquilo. Então, eu quis focar exatamente só na questão da história e dos personagens, por isso também essa coisa mais limpa, né? Mais minimalista, que é, inclusive, uma opção bastante que a gente tem nos nossos trabalhos. E eu acho que é isso, a gente teve um elenco legal na época, bem formado para os personagens que a gente possivelmente tinha criado e eu acho que foi bem aceito, a gente teve uns efeitos especiais que a gente elaborou durante a apresentação da peça, que é aquela coisa da tortura que a gente apresenta, então tem os efeitos especiais, que não é uma tortura, mas é uma tortura devido a como é feito, então tem muita gente que fala que não precisava ter mostrado isso, mas a gente não mostra nada, na verdade, está tudo na imaginação das pessoas, então acho que é isso, a princípio, depois a gente vai falando mais alguma coisa, passar a palavra para o Silvio. Meu nome é Silvio, Silvio Costa Filho, eu sou do grupo, nós somos do grupo, somos casados também, somos do grupo teatral pessoal aí, que esse ano completa 35 anos de atividade ininterrupta na cidade, sempre montando, fazendo cursos e várias atividades dentro da área de artes cênicas. Conhecemos o Adriano nesta apresentação lá no Palácio Rio Negro, que tem uma curiosidade também, uma coisa do destino, porque o Palácio Rio Negro, durante a época da ditadura, ele funcionou como uma brigada militar, era assim um local, inclusive, que a gente passava lá do lado de fora e ficava imaginando o que pode estar se passando, nem sabe-se direito o que pode ter passado lá, mas era uma brigada e acabou que a gente estreou esse trabalho do Trombone, o Fuzil, no Palácio Rio Negro. Porque agora nós temos uma parceria, estamos num momento diferente, na época já estávamos, agora já é diferente de novo, mas depois a gente fala sobre isso. Essa peça, eu posso depois contar um pouquinho da história e como que ela surgiu. A gente está só na apresentação, então faço teatro há muitos anos, fiz no Rio, fiz em São Paulo, mas nós temos uma proposta de teatro que é uma coisa muito artesanal, a gente trabalha fazendo tudo, a gente compra as coisas, a gente faz, a gente produz e a gente busca um teatro que tenha mais a nossa cara, a cara mesmo do Brasil, onde a gente possa fazer em qualquer lugar, de qualquer forma. nós já fizemos muito teatro, na época a gente fazia num caminhão, num projeto Mambembe, de teatro nos bairros, que nós conhecemos a Petrópolis Real, a Petrópolis, não a Imperial, mas a Petrópolis Real, onde nós subimos os morros em costas todo final de semana, a gente ia, o caminhão era o nosso palco e lá nós apresentávamos, e era para fazer três meses, acabou que a gente fez foram sete anos, né? Todos os finais de semana e foi um trabalho muito gratificante, onde eu aprendi mais ainda teatro, muito mais, até do que na escola de teatro, que foi ali fazendo com as pessoas na comunidade, no meio da rua, as pessoas ajudando a gente, então, isso marcou muito o nosso grupo. E a gente tem um projeto que desde que eu comecei a escrever para teatro, também gosto de escrever, também sou professor, fiz curso de letras e tal, para escrever, porque eu queria escrever para teatro e tal, e desde sempre, a gente tinha uma proposta para fazer um trabalho, acho que o artista tem que fazer um trabalho para o lugar onde vive, sabe? É um projeto cidadão, é um projeto que você tem que desenvolver naquele lugar onde você vive, então, fizemos esse projeto Mambembe, depois fizemos um projeto que foi, quando Petrópolis fez 150 anos, Seste Centenário, fizemos um levantamento da história da cidade através dos jornais e fizemos um espetáculo chamado Petrópolis em Revista. E depois, veio essa história, entre outras peças que nós fizemos, veio essa história que não era contada na cidade, que é a história da Casa da Morte. Muitos conhecidos, meus amigos, até professores, não sabiam da existência da Casa da Morte. Muita gente. Então, eu fiquei, eu trabalhei isso também com os meus alunos, e aí vem a história de como eu, como é que eu construí a peça e tudo isso, mas eu acho que depois a gente fala sobre isso. Só uma pergunta, duas coisas, inclusive parece que lá o Palácio Rio Negro, a reunião pré-AiCinco foi feita ali, aquela nefasta reunião que teve gravações, inclusive, foi feita dentro, era um ponto de encontro, que tinha juiz fora, tinha caminho de Brasília, juiz fora, enfim, parece que esse encontro foi feito ali. Em Petrópolis. no Palácio Rio Negro, em Petrópolis. E, Silvio, o espetáculo foi montado mais ou menos, na verdade, em 2011, porque em 2012 eles apresentaram, então foi um pouquinho antes. Então, como é que foi essa construção do espetáculo, e como é que você chegar naquele formato ali de diálogo, de representação, até da sociedade, que eu lembro, desde, de volta e meia fez o espetáculo, de posicionamento, e que acho que se encaixa muito com o que a gente tem hoje. Não vou dizer os personagens, você vai dizer quais são, o cara traçado ali, que vocês tentaram representar. Então, como é que foi a construção? Vocês começaram a fazer quando esse espetáculo, a escrever o roteiro? A Pita me falou mais ou menos que tinha o roteiro escrito. E como é que foi essa construção desde escrever o roteiro até que ele foi realmente apresentado? Olha só, essa história começa bastante tempo antes, na verdade, o mote para vir a escrever isso um dia, e acabei escrevendo isso em 2011. Mas eu, dando aulas no curso noturno, numa escola pública, eu sempre trabalhei em escola pública, até foi uma opção, uma vez trabalhando o período da literatura de resistência, que aconteceu durante os anos de chumbo e tudo isso, aqueles textos, todos eu trabalhando na literatura e os filmes, toda a manifestação, a expressão cultural do período, eu estava falando sobre isso. E um aluno no meio da sala falou, professor, essas coisas não aconteceram desse jeito que nem o pessoal fala e faz filme, escreve não. E isso é exagero, isso é para fazer, para fazer arte, para... Aí ele continuou falando, o meu pai era militar na época e fala que nada disso acontecia. Eu falei, que é um pouco de invenção. Que é um pouco de invenção das pessoas, que isso não acontecia. Aí eu falei, ah, assim, o seu pai era militar e tal. Aí eu caprichei, Adriano, eu caprichei na dose sobre a questão cultural da resistência na época. Aí peguei filmes e a gente passava para a turma. E aquilo também foi... Nós promovemos um debate, como o seu debate-papo ali nas aulas sobre isso. E o engraçado nome dele era até Fernando Henrique, o nome desse aluno. Engraçado. É sério. Ele era lourinho e tal. Mas... E aí eu passei, passei filmes, os filmes que a gente já conhece, que mostram o período, tudo isso, textos literários, falei sobre a questão da metáfora, que a gente tinha que falar por metáforas, para escapar, mas para falar. E coincidiu também na época que eu estava, nós estávamos fazendo uma leitura dramatizada de um texto do Jean-Francesto Guarnieri, que chama-se Ponto de Partida, que o Guarnieri escreveu logo após a morte do Herzog, o assassinato do Vladimir Herzog, que teve aquele circo horroroso que eles falaram que ele tinha se suicidado e tal, se enforcado e não tinha nem altura. A foto mostra bem uma daquelas coisas absurdamente ridículas. E o Guarnieri escreveu uma peça chamada Ponto de Partida, onde um poeta aparecia morto na Praça Central, da aldeia, da aldeia, de uma aldeia medieval, ele joga isso para uma aldeia medieval e assassinado. Não, como se ele tivesse se suicidado. E era uma comparação com o que tinha acontecido com o Vladimir Herzog. E eu também convidei os alunos para irem assistir, conheci, eles foram e tal. Aí depois a gente conversava, eu falei, e aí, você ainda acha que tudo... Ele falou assim, aconteceram algumas coisas, sim, tal. Acho que ele foi bem isso tudo, não, mas aconteceram. E aí eu toquei no assunto com eles da Casa da Morte, por quê? Porque quando eu era o jovem, lá no século passado, não é? Aquele século que a gente falou sobre ele, eu lia muito o Pasquim, sabe, Adriano? Que era um jornal, na época era a resistência que a gente tinha, era o Pasquim. E foi no Pasquim que eu tomei contato com a existência da Inês Etienne Romeu, porque ela deu uma entrevista logo que ela saiu da prisão em 79, ela deu uma entrevista bombástica para o Pasquim, onde ela contava aquelas coisas, começou a revelar aqui em tudo, e falava na Casa da Morte e falava de Petrópolis. E eu fiquei com aquilo na mente, tanto que quando eu fiz, escrevi a peça sobre a história de Petrópolis, eu coloquei essa cena no texto, não sei se no final a gente acabou colocando em cena ou não, nos 150 anos. E aquilo ficou. E aí, muito tempo depois, fazendo uma oficina de dramaturgia com a Carla Faú e o Henrique Tavares, que incentivaram bastante. Eu estava fazendo uma oficina aqui em Petrópolis, eles estavam fazendo, era um projeto. E aí, tinha que fazer uma cena lá na oficina de dramaturgia, escrevia uma cena. E aí, eu lembrei do episódio, e aí eu resolvi fazer sobre o medo paralisante, aquele medo que não deixa as pessoas agirem, fazerem as coisas, por medo. E aí, eu fiz uma ceninha que eu chamei de apaciata, onde os personagens eram nascedores do trombônio fuzil. Os personagens eram o pai, o filho e a filha. A filha era uma militante, estudante de história e tudo. O filho era uma pessoa muito ligada ao pai e tudo isso. Trabalhava numa oficina mecânica e tudo isso. E era a véspera de uma passeata que aconteceria em Petrópolis, fazendo a campanha pela, denunciando a Casa da Morte, fazendo a campanha para que a Casa da Morte se transformasse num centro de memória, verdade e justiça. Só um detalhe, a gente vai pegar um pouquinho desse traçado histórico. Quando mais ou menos começou esse movimento para o tombamento? Foi nesse período de 2011, 12, 10? É, 2010. 2010, o Centro de Defesa dos Direitos Humanos já estava começando a movimentar isso. Começou a criar essa polêmica. E aí, eu estava em 2011. o que eu estou te contando. E aí, eu fiz uma cena sobre isso. E eu quis humanizar os personagens, não queria fazer aquela coisa só de vilão e, o cara é o vilão e o outro... Não, eu quis também ver um lado humano para discutir isso, para até ter uma questão de... que as pessoas pudessem ouvir sem preconceito, ver os lados e tal. e, claro, tomando um posicionamento que é impossível não tomar diante de tal situação. E aí, eu fiz aquela cena, na época, a gente trabalhava, e foi em 2011, e para 2012, aí a gente estava já no Palácio Rio Negro e eu falei para a Pita, Pita, eu vou transformar essa cena. Eles gostaram da cena, fizemos leitura junto com eles e tudo. e aí eu falei, vou transformar isso em uma peça e a gente vai montar lá no Palácio Rio Negro. E aí, comecei a escrever a peça, a Pita junto comigo também, dando ideias e a gente lendo juntos e falando aqui, não, é melhor botar isso, botar aquilo, e nós optamos mesmo, como ela já disse, por fazer uma coisa simples que pudesse ser levada em qualquer lugar, qualquer quadra, qualquer escola, qualquer praça, nós já fizemos em praça pública, já fizemos no teatro grande, já fizemos no teatro de Friburgo, teatro Anchieta, já fizemos em teatrinho pequeno, de escola, fizemos no CIEP, então era para fazer em qualquer lugar. E que fosse uma coisa que houvesse uma empatia, então eu coloquei como a gente vai fazer isso, vamos fazer isso dentro de uma casa simples, de uma família de classe média e o cara era um militar, o pai, um ex-militar, só que ele era, um militar, só que ele era aquele que era o cara, mas não vou fazer o mauzão, o vilão, vou fazer um cara que estava ali e nem sabia onde ele estava direito, o que estava se passando. Tinha uma opção de vida, de trabalho, de emprego, só que ele tinha um detalhe que o humanizava mais, que ele era um trombonista, sabe? Ele tocava trombone na banda do Exército, o máximo que ele fez foi isso, entendeu? Ele tocava trombone na banda do Exército e ele realmente era um daqueles que não estavam sabendo direito, é claro que tinha todos aqueles preconceitos, aquela coisa toda que na peça a gente vê, na discussão, e coloquei essa discussão entre esse pai e o filho que não queria que mexesse de jeito nenhum nesse assunto, entendeu? Porque ele tinha preocupação com o coração do pai e que ainda por cima esse pai tinha um problema de coração, então ele não podia se alterar e a filha, que era Diana, que era militante, o irmão tinha muita preocupação porque achava que ela ia acabar matando o pai de ficar mexendo com essa situação, né? E aí, e o pai? E com isso a gente discutia toda a questão e trazia a Casa da Morte à baila, falava sobre isso, porque também a nossa cidade, a maioria da nossa cidade não conhecia, não sabia da existência dessa Casa da Morte, né? Petrópolis é uma cidade assim, onde muita coisa já aconteceu aqui, você falou da reunião, muitas coisas aconteceram por causa dessa coisa, da cidade, meio para paraíso, calma, tranquila, e muitas vezes ela foi utilizada para coisas horrorosas, né? Isso não tinha nada a ver com o paraíso, né? Muito pelo contrário como foi o caso da Casa da Morte. Então, foi assim que nós fizemos a peça, né? E tivemos, foi difícil o processo, apesar de tudo, aconteceu... Até apesar da época, era uma época, vamos dizer assim, de bastante perspectiva e progressista, né? Vamos dizer assim. A época era, é, a época era. E teve uma coisa, assim, que não foi previsto mesmo, que nós estreamos a peça logo na semana, acho que na outra semana, na mesma semana, no final da semana. ação da comissão de verdade. Era a presidenta Dilma, né? É, é. Que foi instalada a comissão nacional. E aí, teve uma repercussão, assim, acabou que o Globo também estava começando a fazer umas matérias, foi que até que teve a entrevista com o Malhães, eles fizeram fazer uma entrevista com a gente, tudo isso, e a coisa ganhou uma dimensão, a nossa peça, né? Porque coincidiu daquele momento também, né? Mas, o mais importante foi ver alunos, gente sabendo, e teve, assim, coisas gratificantes, emocionantes, como pessoas quando terminavam a peça, virem abraçar, chorando. Porque, o que aconteceu é que teve pessoas que a gente conhecia, que tinha vivenciado aquela época, que tinha sofrido torturas, inclusive, e que foram assistir a peça. E isso foi o que o Silvio está dizendo, que foi gratificante, pela resposta dessas pessoas, quando acabava a peça, eles vinham falar com a gente. É, agradecendo e tudo aquilo, eu que agradecia, né? pelo papel heróico e cidadão que essas pessoas tiveram. Então, isso foi como a peça foi construída, né? E a gente também tem uma questão, Aqui em Petrópolis, a gente também tem uns conhecidos que são parentes, irmãos da Jana Moroni, que também foi morta na Guerrilha da Araguaia, na ditadura. E são amigos nossos, pessoais, né? Que é o Breno Moroni, até um ator, e o Ciro. E a gente, assim, a gente tem convivência, tinha convivência, agora não, porque eles não estão aqui. Mas, então, o Ciro também queria falar da Jana, né? Porque, era uma militante de Petrópolis, né? E que tinha sido assassinada também na ditadura. Ela foi assassinada no Araguaia, ela tinha feito biologia, e ela trabalhava lá como paramédica, né? Fazendo partos, etc. E ela foi assassinada no Araguaia. Também seria, assim, uma homenagem também à Jana, né? Seria uma homenagem também, né? para a Jana Moroni. Agora, eu não sei se você quer falar alguma coisa, eu posso continuar falando? Vocês produziram, para produzir isso aí no decorrer de 2011, né? A Comissão da Verde, foi em que mês mesmo que foi estreado lá no Palácio? Foi em maio. Foi em maio. Foi em maio. Foi no mesmo mês da Comissão. foi, foi na semana. Foi na semana. E não tinha nada previsto. Não tinha nada previsto. A gente não sabia. A gente não sabia da instalação da Comissão. A gente começou a checar as datas, começou... Caramba, olha só. E foi. Foi uma coincidência mesmo. ou até mais dimensão. Agora, teve uma coisa muito dolorosa, né? Que foi... Porque aí, para eu fazer essa peça também, ver todos os lados, ver a dimensão da coisa, eu comecei a ler muito. Ler muito, pesquisar muito na internet. Aí, eu tinha um blog, eu colocava as coisas no blog. E eu fui ficando, assim, em alguns momentos, eu ficava péssima, porque eu sabia o que tinha acontecido, mas eu não tinha a dimensão do horror, do horror, da capacidade doentia, né? De pessoas e como é que o Estado promove uma coisa daquele nível, né? E por isso, tão necessário, né? Que as pessoas soubessem a dimensão, o terror, da coisa doentia, que era aquilo tudo e que foi aquilo tudo e que aconteceu aqui em Petrópolis. inclusive com a facilitação da casa por um prefeito da época, Ares da Mota, né? E tanta coisa, tanto horror, né? E principalmente nessa figura, que é a figura da Inês e Tiene Romil, que a gente só ficou sabendo dessas coisas todas, porque ela conseguiu a única sobrevivente desta casa mal fadada. É, e tem uma coisa, A gente até, por causa da entrevista, a gente retornou a ver algumas histórias da Inês, né? E realmente, assim, eu fiquei muito impressionada agora com a história da memória da Inês, porque a memória dela e ela sofrendo aqueles horrores todos, vivendo aquela loucura toda, ela podia ter até meia maluca, entendeu? Porque muita gente não aguenta, muita gente não aguenta nem os choques, entendeu? Muita gente não aguenta nada do que ela aguentou e ela ficou viva e, além de viva, ela guardou na memória tudo que serviu de informação, que servia de informação para ela. Os nomes das pessoas. Então, assim, o número... É impressionante. O número do telefone da casa, ela escutou uma única vez. 40, 90. E não sei depois de quantos anos ela lembrou desse número e falou e eles foram procurar. Foi aí que eles chegaram na casa. Ela lembrava o nome do cachorro do Mário Lodas. Que era o dono da casa. Que era o dono da casa. Que levou uma vez uma barra de chocolate para ela e ele disse que não, mas ela falou que sim. Então, ela lembra, ela sabia todos os nomes que eram falados ali dentro. Ela guardava, ela sabia. Ela conseguiu na exposição dela, na delação dela, ela conseguiu lembrar dos nomes todos dos guerrilheiros que foram presos e mortos ali dentro. Os apelidos. Os codinomes e tudo mais. Então, assim, realmente é uma coisa, assim, fantástica. Ela, com a memória dela, ela ter podido resgatar toda essa história para o Brasil, para o Brasil e para o mundo. Porque é uma história que não podia ter ficado velada de forma alguma. E o que a gente conversou na época da montagem da peça é que, assim, a gente sabe que na Argentina, por exemplo, tem lá as avós da Praça de Maio, que elas, essas avós, elas fazem um trabalho. já desde há muito tempo depois da ditadura, não sei quanto tempo depois, mas depois da ditadura de lá, elas vão nas escolas e contam as histórias para as crianças, para os jovens, para as crianças que estão na escola, para todo mundo saber tudo o que aconteceu. E aqui no Brasil, essa história da amnistia, por um lado, foi uma coisa que foi boa, mas, por outro lado, a gente tem algumas dúvidas com relação a isso, porque não se podia falar mais nada, tudo estava perdoado de um lado e de outro, enfim, ficou uma coisa meio complicada, né? Então, ninguém queria mais tocar no assunto, a gente tem amigos assim que falam, não, vamos tocar nesse assunto, pelo amor de Deus, deixa isso para lá, esquece isso, gente, não pode ser assim, porque agora, a gente já falava antes, mas agora, a gente está vendo o que aconteceu com as pessoas que não souberam o que aconteceu na ditadura, não sabiam, não souberam nada do que aconteceu na ditadura, tem aquela ideia da televisão, da Globo, que passava, que tudo era um mar de rosas, né? E acha que tudo, foi tudo bem, não foi nada bem, não foi nada tudo bem, né? Meu Deus! Então, essas pessoas hoje estão aí pedindo ditadura, exército na rua, não tem noção, não tem noção do que é você vivenciar um país sitiado da forma que a gente viveu, porque a gente viveu nessa época. Pois é, a minha, eu tinha 9 anos de idade, 10 anos em 64, fiz 10 anos em 64, mas toda a minha juventude foi bloqueada, entendeu? Porque foi durante a ditadura, então eu fazia música para festival, a minha música tinha que ir para censura, muitas vezes era censurada, depois eu fui fazer teatro, a gente tinha que fazer as apresentações da pré-estreia, tinha que ser para os censores, os caras sentavam lá e ficavam olhando o que você podia, e o que você não podia falar, fazer, representar, então foi toda uma juventude cerceada, faltava ar, e faltava asa, já entrando na fase adulta. São 30 e poucos anos que a gente viveu isso. Exato. Mas eu vou pedir aqui ao Peter, ver se ele consegue colocar uma parte do espetáculo, a gente está aqui com dois monitores passando para as pessoas, dividindo, pedindo aqui a ajuda do Peter, mas vamos lá. Aí vocês, antes de a gente passar, antes de a gente passar, mais um minutinho e coloco aqui. Antes de a gente passar esse trecho, eu queria destacar uma coisa que, naquela semana, quando foi apresentada a comissão, lá em Brasília, eu lembro de ter ofereciado um colega que trabalhava na SDH para ele olhar a cara do Temer. O Temer, ele sentava, não sei se você lembra na posse da Dilma que ele andava, aparece muito isso na... Esse destaque, não é um destaque meu, foi um destaque do documentário, Democracia e Vertigem, e aí foi o detalhe como ele ficava olhando, segurando as mãos e tal, e é engraçado que me fez lembrar quando a gente viu lá, eu falei para o Colô, você não faleceu coisa para falar, você fala, você está ligado a outra coisa, era um momento mais importante do que... Eu falei assim, já viu a cara do Temer para o Lula, para a Dilma? Aquele cara assim, sabe? A cara meio de... Sei lá, era o urubuzão mesmo, era uma coisa assim, de dar aquela fria, mas passou batido, passou batido naquele momento. E assim, a gente acha que não há um acaso, a importância... Por isso, todo ano, vamos pedir uma desculpa, porque eu... Toda vez, a gente tem uma questão na instituição que a gente pega uns efeméridos, algumas datas emblemáticas para nos pautar, porque a gente hoje está nesse debate que as coisas foram tão desmontadas que eu prefiro... Antigamente, eu falei isso com vários colegas, a gente achava que a taxa de sucesso da gente é quando a gente até entendia a gente, como a gente teve aí na região, o pessoal do CDDH e o IEC, quando a gente foi para os bairros, após as chuvas de 2011, em 2012, quando teve os aparecidos, achava que ir para a rua, atender, quando já tinha uma situação que era a taxa de sucesso. Só que essa coisa, a defesa dos direitos humanos é quando já teve a violação. A defesa é quando, muitas vezes, não tem mais volta, não tem reparação da perda. E, com o tempo para cá, o que eu achava que não era, aspas, fazer uma minha culpa tão importante assim, que era você fazer um trabalho exaustivo de promoção dos direitos humanos, ou seja, o que vocês fizeram lá, o que vocês construíram com a peça, ela me marcou e marcou um monte de gente. É esse processo de promoção do debate, da reflexão. E eu acho que a cultura, ela é, não que os debates diretos, as reflexões, os nossos seminários, as nossas rodas de reuniões não sejam relevantes, mas eu acho que a cultura, ainda mais nessa fase ruim de governo que a gente vai passar, essa fase ruim de pandemia, de tantas perdas que também a gente vai passar, a reconstrução, falei isso com a Pita quando a gente conversou, a gente não tem como, a gente tem uma responsabilidade, desculpa estar dividindo isso aqui, nesse processo de reconstrução. Aí a gente pensa assim, eu estou com 51, aí, pô, cara, essa altura da vida a gente já passou por isso, por aquilo, foi, voltou, não sei o quê, já fez, vai ter que fazer tudo de novo, eu acho que a gente vai ter que fazer tudo de novo, só que agora não vai dar para esperar um processo de redemocratização como a gente teve, de certos assuntos serem discutidos quase 20 anos depois, entre o fim do pior da ditadura, o governo Gaiso ali, o começo do governo Figueiredo, os atentados ali no comecinho da década de 80, e você ter isso como política de governo, e você ter uma certa liberdade até dos movimentos sociais foram 20 anos, vai dar para ficar 20 anos esperando para a gente ver as responsabilidades que estão acontecendo agora, e principalmente a gente desmontar esses antagonismos sociais de gente que não é diferente, é o cara que mora praticamente dos mesmos, a gente na Baixada vê muito isso, dos mesmos bairros, com o mesmo nível social, financeiro, até intelectual, fazendo discursos cultamente antagônicos, um de promovendo o ódio, de desconstrução do outro, xenofóbico, misógino, tudo que tem acontecido, e a gente conseguiu, vamos botar o vídeo aí, o Peter, é o tritinho da peça. E o que é isso? Cartazes para passear até amanhã. Ah, a tal passear. Olha, não. Pela punição aos torturadores. Pela criação do centro de memória, verdade e justiça. E o que é isso? Centro de memória? A gente quer que aquela casa, onde aconteceram tantos crimes, é. Quem ia preso lá para aquela casa, não saía vivo. Só Inês Etienne conseguiu sair. Há duras penas. E foi então que ficamos sabendo. Mas os caras que eram presos, não eram terroristas, bandidos? Ih, vamos com calma. Está misturando tudo. Muita gente que falava isso na época, ou não sabiam do que falavam, ou estavam... Como são disso, como são daquilo. Parciata, manifestação. E essa tua turma da esquerda? Não era próprio rabo também, não? E o que eles fizeram? Eles também não mataram gente? Guerra é guerra. Não era guerra. E mesmo na guerra, tortura é crimina. Bem aqui, debaixo do nosso nariz. Que nosso nariz? O nosso nariz nem existia ainda. A gente não estava nesse mundo. O pai sim, tinha menos que a nossa idade de hoje, estava lá no exército. Era militar. E você que fica metendo seu nariz, onde não deve, teimando. Já pensou o que pode encontrar? O pai foi o sargento da banda. Que eu saiba, não passou disso. Ai, que eu saiba, que eu saiba. E se foi mais que isso, hein? Já pensou o problema que você pode criar? Sossega, Diana. Sossega. Seu Sérgio, teu pai, sargento Souza, estava lá do lado deles. Dá a revolução. Golpe! O nome é golpe! Ah, golpe e revolução pra mim é tudo a mesma coisa. Não, não é não. Essas coisas é que tem que ser muito bem definidas. Tem gente que acredita que aquele atraso, aquele terror foi bom pro país. Assassinaram os nossos ideais. Transformaram os nossos sonhos em pesadelos. Exilaram a inteligência. Outro dia, eu vi um cara falando que naquela época não havia corrupção. que aquilo era tempo bom. Mas era a própria corrupção de tudo e de todos. A gente não tinha nascido em 70. Mas nós herdamos esse mundo e é preciso saber o que fazer com essa herança. Tem um aluno meu que me disse que isso nunca aconteceu aqui no Brasil. Que não havia tortura. Pode uma coisa dessas? Aquele sim. Era o país que ia pra frente. Agora, olha aí. É só corrupção. E ainda dão dinheiro pra família de gente que era inimigo do Brasil. Pai, mas é exatamente o contrário disso. As pessoas lutavam pela liberdade. Pela justiça em nome do Brasil. E olha só. Corrupção sempre existiu. Só que agora, ela aparece. E antes ficava escondida e ninguém pagava por nada. Eles queriam era transformar isso aqui numa Rússia, numa China, numa Cuba. O senhor precisa se informar. Precisa saber umas coisas. Olha, eu venho pesquisando há muito tempo. E lá no computador tem uma porção de material que prova pro senhor tudo o que eu tô dizendo. No computador. no computador. Tudo pode ser feito, inventado, revirado. Vocês ainda estão discutindo isso, é? Isso que dá televisão quebrada, hein? Ou já já lá no dentro buscar a nossa televisão que já deve estar pronta. Boa ideia. Aí, a gente pode assistir uma novelinha, o futebol, e acaba com esse papo furado. O senhor já ouviu falar em pau de azarara? Cadeira do dragão. Afogamento. Pimentinha. Choque elétrico. Soro da verdade. Estupros. Foram mais de cem métodos de tortura. O pior é que morreram inocentes. Que nem sequer sabiam direito do que acontecia de tanto que foram torturados. E isso na linda cidade serrana. Que segundo o seu hino tem gloriosas tradições. Essa é uma mancha. E nós temos que fazer alguma coisa. Essa aí é uma segunda parte do espetáculo. Vamos dizer assim, o trecho seguinte, foi uma coisa de liberdade de nós se dividir nos trechos. A gente tem uma cena e eu queria que vocês falassem sobre a construção dessa cena. O que motivou? Porque o espetáculo segue uma linha dessa de diálogo, mostrando os antagonismos, os posicionamentos. E quase todos os argumentos são até legítimos. De todos os três personagens ali, você tem legitimidade. Aquele que tem o direito até de se alienar, de acreditar... Eu acho que só não tem a legitimidade de você negar a sua história para não ocorrer... Só não é legítimo isso. Corrigindo só um detalhe, você negar a história. E a gente aqui na Baixada Fluminense, não sei, a gente tem outra coisa, quando a gente nega a história, a gente tende a repetir, a cometer, a deixar acontecer o que está, por exemplo, a gente hoje, a não revisão do que foi esse período de maneira mais profunda, viabilizou todas essas coisas que emergiram do pior do esgoto da história, do pior das práticas políticas. Porque se houve ditadura militar, ela foi baseada em uma classe política que só operava da mão para a boca. Então, tinha os seus interesses venais ali. Ela foi cessada para além, para muito mais da força que o exército de maneira analítica e os militares tinham por ter as armas da mão. e o apoio internacional para que se desse o golpe aqui, você tinha uma classe médica. Isso é fundamental. O golpe... Era uma classe médica e uma classe política que sustentou. Tanto que o debate de agora é que só não ocorre um golpe porque não há quem o sustente. Não há o suficiente. Existe quem o apoie, mas não o suficiente para sustentá-lo por muito tempo. Isso foi fruto de uma classe política dos centrões da vida que se reagrupam nos seus interesses, em que você muda somente os nomes, mas as práticas e as relações continuam as mesmas e que ali cessaram isso. Mas, desculpa se eu tenho me estendido, mas fala dessa cena, da construção da cena e que depois a gente vai falar, que a gente vai disponibilizar esse trecho. Está bom? Fala como é que foi essa construção da parte mais forte do espetáculo? É, a gente, porque não tinha, não tinha, a princípio, cena de tortura e a gente chegou à conclusão, de acordo com a peça evoluindo e tudo mais, a gente chegou à conclusão que era importante que tivesse uma alusão mais real, próximo, mais próximo do real possível. Então, aí a gente, eu não sei, a gente não lembra exatamente o que é isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente não queria fazer uma coisa assim... É, escancarada, sair batendo. Entendeu? Então... E aí a gente estava em casa uma vez, eu não sei como é... Espetacularizar a violência. Espetacularizar a violência. Exatamente. Disse bem, é isso aí. E a gente estava em casa, eu não sei o que é que a gente estava fazendo negócio de computador e tudo, e a gente projetou alguma coisa na parede. Foi. E aí eu não sei o que aconteceu, aquelas coisas que a gente não sabe direito como que acontece. Você já está pensando, então, de repente... as coisas vão se encaixando. E aí veio a ideia de fazer uma... Ah, não. Como é que foi? Projetou, acho que a cena... A gente projetou na parede um projetor. E aí o projetor, aí passava a cena na parede. E aí, acho que o Silvio passou, e aí eu vi o Silvio com a cena do computador. Falei, gente, caraca. Aí ele... Falei, passa aí, passa de novo. Falei, caramba, isso aí pode ficar muito legal. E aí a gente teve essa ideia, a gente foi elaborando e foi dando o fechamento dessa ideia para levar para a cena. E aí a gente teve a ideia do sonho. É, e aí como que viabilizar isso? Como fazer só com esses personagens? Esse efeito. a tortura, né? A tortura. Então, aí o que acontece? O menino, o rapaz aí, ele dorme ali, cansado do trabalho, ele dorme e tem um sonho. Ah, não, aí porque assim, a menina vai mostrar para o pai no quarto o que ela tem no computador. É. E aí a gente construiu essa cena, ele fica na sala, preocupado, mas fica ali e dorme. E dorme. Ele tem um pesadelo. Ele está de noite, ele dorme. e na verdade ele não dorme, ele tem um pesadelo, né? E esse pesadelo é exatamente tudo aquilo que ele conversava com a irmã, mas que na verdade ele começa, aí na verdade a gente faz um mix do que está acontecendo, do que a Diana está mostrando para o pai, né? Com o sonho dele, com o pesadelo dele. E a gente cola as duas coisas. E aí a gente coloca também cenas, imagens, cenas reais, tudo isso, projetada, né? Do que aconteceu de fato, né? De relatos. E entram dois personagens, né? Em penumbra, entram dois personagens, que aí no caso sou eu e a... E a irmã dele. A irmã dele, que a Tainá fazia, a gente com capuz e tudo, aquela coisa... E máscara. E máscara, aquela coisa meio horrenda. Meio escuro, né? Meio medieval, e começa a praticar coisas com ele. As torturas com ele. Simular torturas, né? Torturas. E as pessoas acabam ficando meio assustadas, mas a gente não faz nada. A gente fica mais na imaginação das pessoas com o fundo. Tem os gritos dele, porque ele está sofrendo Tem os gritos dele. É buchiante, você paga tudo escuro. Só a projeção de torturas ao fundo. Acho que as figuras... Figuras... Aliás, é assustador. O negócio é... É... Funcionou bem. Depois que para o negócio, tu fica assim... E quando para, você fica... Você está assim na cadeira. Você está... Você encolhe. Eu estava na frente, eu fui encolhendo assim na cadeira. E a gente bolou uma música também. É uma... Que desse um clima, né? É, foi a Tainá que foi atrás dessa, da música e tal, e fazia edição. A gente saía dessa cena, cara, aí quando a gente entrava ali no camarizinho que a gente improvisou, putz, a gente estava mal, né? A gente estava... É uma carga pesada. É uma carga pesada que você tem que tirar. Tainá sempre falava comigo, uf... Ai... Porque a gente queria fazer a cena e fazer bem e fazia e tal, mas, porra, na hora tinha que tirar aquele peso, porque é uma coisa horrorosa, né? E tudo que a gente tinha lido e toda a situação, todo o contexto para a gente se preparava para fazer. Então, vinha tudo, entendeu? Vinha tudo à tona, na nossa mente também. E não podia deixar cair a petéria. E teve umas coisas muito doidas que aconteceram. É. Com o comitante, a gente montando a peça, que foi assim... A Tainá quebrou o pé. É. Tanto que ela está mancando na estreia. Tem uma cena que ela está mancando, porque ela quebrou o pé, ficou com o pé engessado, assim, na véspera da estreia foi que ela tirou o gesso e tudo mais, e acho que ela ficou com aquela bota, com o Bocop, né? Ela subia. E ali no Palácio Negro tem aquela escadaria toda para subir, né? Ela subia de bunda, escada, presença, assim. Ela ia subindo assim. Entendeu? Foi assim, meio sacrificante mesmo. Durante uma época ela fazia de bengala, que soltou a bengala. É. E teve umas coisas também lá embaixo, porque tem a cozinha lá embaixo, no Palácio Negro. Agora são os episódios da... É, tinha umas coisas estranhas que aconteciam também, porque, assim, um cara, um guarda, vigilante lá do Palácio... Que é o nosso amigo, nosso amigo ele. Ele foi abrir uma janela lá de baixo e o vidro da janela caiu em cima da mão dele. Cortou ele com perigo, assim, de perder o dedo. Uma coisa horrível. Aí teve um... Teve... Na apresentação, o carro de uma amiga minha, alguém passou pelo carro, bateu no carro, um carro assim, uma pessoa nem bate. É, mas o banco... É muito bacana. Você mexe com essas coisas, você tem que estar bem protegido. Bem protegido. A carga é pesada que vem. É uma carga pesada. Agora, só um parênteses, porque você estava falando e teve alguém falando aqui umas coisas também importantes para não jogar as coisas para debaixo do tapete, tudo isso. E eu... Vamos ver aqui. É, eu fiquei Lesni da Costa Lima. Eu vivi com um irmão revolucionário e um pai militar. Olha só, parecido com isso. É, você está. É, olha só, é. É, é trocado, mas é a mesma coisa. É, exatamente. O que aconteceu? Que eu fiquei muito, assim, a gente, por não ter acontecido esse diálogo, como essa pessoa também falou, a falta desse diálogo, e a Pita falou, deu o exemplo da Argentina, de tudo isso, no Japão, por exemplo, as crianças até hoje, hoje já não sei tanto, mas escreviam sobre os seus sentimentos depois daquilo tudo que aconteceu na história do país, da bomba, aquilo tudo. Faltou a gente trabalhar isso na educação, na cultura, entendeu? Faltou essa informação, faltou mostrar o que era isso, porque eu fiquei muito assustado, Adriano, quando eu vi uma jovenzinha que não sabe, não tem a mínima ideia do que foi a ditadura, com uma camiseta, fazendo campanha na época do golpe lá do Bolsonaro, escrito Ustra Vive. Sim, sem dúvida. Ela estava fazendo propaganda de um carrasco, de alguém que... Sádico, um sádico. Por as coisas mais horríveis do mundo, que ela não tem ideia, não tem ideia, entendeu? Porque não vivenciou aquilo. Então, falta, falta isso. falta isso. Também a gente trabalhar coisas, que eu acho que nessa reconstrução que você menciona, e que a gente já tem que estar começando agora, entendeu? Já tinha que estar começando ontem, eu acho que tudo isso tem que ser levado em conta, e nós na arte, na cultura, na educação, tudo isso, a gente realmente tem que repensar e trabalhar valores fundamentais e não deixar acontecer de novo esse pesadelo que a gente está vivendo, entendeu? É, Silvio, só até para a gente ir encerrando, o papo está bom, mas eu até convoco, a gente se fale mais, a gente se fale mais. Uma coisa muito feia que eu vou falar, bom dessa história ruim, é que a gente está... Vou pegar uma fala minha, não. O cara que é uma banda punk lá de São Paulo, chamado Garotos Podros, o cara é professor da USP de história ou mal, ele falou assim, lá atrás, lá em 2019, que o Bolsonaro está fazendo, revitalizando o movimento punk. Tanto os velhos punks, o meu que está com mais de 50 anos, como ele que está com 60, quanto uma garotada nova que está vendo... Espera aí, eu tenho essa questão cultural aqui, ela tem que ser instrumento de alguma coisa, que parecia que se dispersou muito. E eu acho que uma coisa positiva dessa situação toda, ruim e mais agravada ainda pelo episódio da pandemia, pelas perdas, pelas todas as tragédias que a gente está tendo, pelo desemprego, por todos os retrocessos que talvez eles tivessem sendo escondidos através de cada cochila de fumaça, cada escatologia que é criada, cada situação em que o governo atual é questionado, é que estão unidos as pessoas novamente. A gente voltou a se falar muito em provocação a isso, né? Por mais que quase todos os africanos ainda têm que fazer alguma coisa com eles sobre esse assunto, porque, voltando, é muito difícil a gente, você como professor, pode dizer bem isso. A professora não sabe nada, não sabe nada de história. A professora, é mais fácil assimilarem pela cultura e o espetáculo, pelo espetáculo no sentido, do espetáculo teatral, da sua maneira de se colocar, dar até leveza às situações tão cruéis e pesadas como nós falamos da encenação de tortura que vocês fizeram. A gente vai ter que repensar muito como fazer para acessar esse pessoal que está contaminado por o famoso e o Lula? E o PT? Eu não tenho essa discussão política, eu não tenho essa discussão, mas o fim de semana agora, tá, e o Lula? E o Lula? E o Lula do PT? Eu falei, o quê? Eu estou discutindo, não vou entrar detrás do assunto, eu estou discutindo outra coisa, em relação ao massacre lá no Jacarezinho. Jacarezinho. É, e o Lula do PT? Eu falei, cara, o que tem a ver uma coisa com outra? Tudo é uma discussão antagônica que você não vê você não vê é simplesmente uma posição, as pessoas se encastelaram em tese, se compartimentaram em certas posições que elas nem sabem onde é que está, porque está ali naquela posição, elas não têm defesa, isso foi por conta de uma série de desmontes que a gente teve. Tudo bem. E aí, assim, desculpa estar me estendendo, mas eu queria pedir para a gente ir encerrando esse vídeo, depois a gente vai descer, vai editá-lo com os melhores momentos, vai diluir trechos da nossa conversa, vai diluir isso, passar isso nas várias redes sociais, nas redes de internet que a instituição montou. Inclusive, agora a gente está até reorganizando todas essas redes porque é o instrumento que a gente tem, a gente não tem mais. Então, a gente está segmentando em vários canais diferentes para alcançar pessoas e situações de interesses diferentes. Vai subir esse vídeo também para o YouTube. E, assim, gente, só para a gente ir encerrando, sobre a Casa da Morte em si, a gente não vai estender aqui, até porque a gente tem bastante matérias hoje na internet. Há pouco tempo mesmo, nós criamos um portal memorial, que a gente chama aqui, dentro do site da Concausa, casacomcausa.net barra Casa da Morte, que tem fotos, tem textos. É um texto que a gente extraiu da BBC, se eu não me engano. Muito relevante, a gente reproduziu o texto que eu estou lá, o link, as fontes do texto. Muito bom. E vamos, acho que assim, reproduzir cada vez mais canais porque é a maneira que a gente tem de guerrilha, de pegar de maneira eletrônica e sair diluindo isso em várias maneiras diferentes. Eu queria falar, queria falar um negócio com você ainda, antes de terminar, que a gente teve aqui instalada também em Petrópolis a Comissão Municipal da Verdade. Essa comissão produziu um relatório, que é um livro, que é um livro assim, bem legal, bem completo. e tem duas... Essa comissão já foi diluída, já foi desfeita, eles produziram esse relatório final. Tem muito material. Mas tem duas pessoas, que é a Raphane Paixão e o Glauber, que eu não estou lembrando o sobrenome dele, mas o Glauber está trabalhando com ela e eles formaram um grupo pró-memorial da Casa da Morte. E eles estão atuando, eles estão atuando, inclusive, junto, estive falando com ela por conta da nossa entrevista, entrei em contato com ela para saber como estava a questão. Eles divulgaram, inclusive. E depois eu posso o contato dela, se você quiser, que eu acho que é uma coisa... Nesse relatório... Eles fizeram um trabalho perfeito. Tem muita coisa sobre todos esses documentos, sobre a E-mail, a Casa da Morte... Isso tem na internet, eu posso te passar também. É, tem na internet. Eu vou explicar isso daí. Como se o Municipal da Verdade Petrópolis... Então, gente, considerações finais. Depois que terminar a live aqui, a gente vai começar um pouquinho mais para combinar umas coisas. E agradecer muito aí, sabe, essa disposição de vocês. Louvar muito a iniciativa de vocês, porque, assim, já passaram dez anos. Daqui a pouco faz dez anos, né? Ano que vem. Mas você vê a importância do que vocês construíram. Às vezes a gente... Eu conheço muita gente que faz de maneira muito simplória. Você fala, ah, não, o nosso cenário era isso. Mas tem um impacto enorme. Então, a gente tem que ficar martelando, malhando em ferrofrio esse tipo de registro exatamente para fazer esse enfrentamento hoje, um enfrentamento bom, positivo, construtivo, não meramente de desconstrução do outro. Entendeu? E que eu acho que quem tem essa coisa da militância, e a militância, o entendimento político amplo e o envolvimento com a cultura, eu acho que é regrupar e ir para frente. Então, eu queria deixar o que a gente tem hoje de estrutura, não é muito, mas da instituição, que a gente também se regrupou, para estar divulgando de maneira existente o que tanto o trabalho de vocês quanto a própria comissão daí, que a gente tem aqui de possibilidades, de rede, de relações, e vamos ver se, flexibilizando um pouquinho mais esse processo, a gente se encontra, a gente faz as nossas redes, as nossas rodas de conversa presencial, que a gente construa outras maneiras. Tá bom? Então, eu estou me despedindo, então, eu queria que vocês despedissem do pessoal também, fizessem considerações finais, e façam um pouquinho mais da companhia que está fazendo aniversário agora, se tem alguma perspectiva, vamos esperar um pouquinho isso, passar esse momento, para ver como é que vocês vão tocar aí. Tá bom, gente? É. Tá. Não, eu quero agradecer também você, porque a partir do que você assistiu aqui, que fez aquela filmagem, a gente tem a filmagem, que eu já te procurei, para ver se você... Só tinha aquela? Só tinha aquela? Sério? Achei. Só tinha aquela. Só tinha aquela. Só tinha a sua. Legal ou não? É legal. Que bom que eu vou fazer. Não, foi bom, a gente tem a peça filmada, né? E eu queria agradecer, esse contato que a gente teve, esse conhecimento nosso, e falar que esse trabalho que vocês fazem aí é importantíssimo, né? É fundamental, né? Eu acho que todo mundo que tem esse entendimento, essa consciência, não pode demorecer nessa hora, é a hora de trabalhar. E como disse, outro dia, não sei quem falou, é hora de trabalhar, é agora. É continuar trabalhando e sempre, né? Eu acho que é isso. E obrigado pelo convite. É. Nós agradecemos muito, e faltou falar uma coisa, é porque logo, quando nós voltamos a apresentar aí no teatro, no Afonso Arínos, teve um rapaz que levantou-se na plateia, ele era do Centro de Defesa dos Direitos Humanos, acho que era Rafael. E o Rafael, é. E ele estava no primeiro grupo que trabalhou, e logo depois, e teve umas pessoas da prefeitura que foram assistir a peça e tal, e depois, dias depois, mais um mês, eu acho, o prefeito, dia então, assinou o primeiro documento para que a casa fosse desapropriada. E aí ele falou, ele falou assim, olha, eu acho que um dos grandes motivos dessa casa ter sido agora desapropriada pelo prefeito foi a apresentação dessa peça. ele falou isso. Aí a gente viu como é que uma peça, às vezes, tem uma importância fundamental, uma peça artística e tal, e é isso. Então, agradecemos muito a você, e estamos aí, para o que dá e vier. E agradecer a todo mundo que assistiu a gente. As pessoas todas que assistiram, os que assistiram, os que vão assistir. Isso vai rolar por muito tempo ainda. e agradecer também mais uma vez ao Peter pela ajuda, não só da formação do projeto Memória e História que a gente reorganizou aqui, muito provocado pelo Peter, pela sua disposição, e até mesmo aqui, como ele está nos ajudando tecnicamente aqui, a gente fazer essas lives, a divulgar. É, e vamos usar esses meios de imagem, gente, vamos pegar a internet, vamos usar a linguagem, já que o Lobo chegou nessa situação, graças a esses canais, vamos usar também a linguagem do Lobo, para enfrentar essa situação. Gente, muito obrigado. Você falou do grupo, nós continuamos, você falou do grupo, a gente continua trabalhando desse jeito também aí, fazendo vídeo e tal, então, a gente está se virando, nesse sentido. Manda todos os links, a gente vai divulgar isso de maneira mais simples. Tá, tá. Bom, gente, muito obrigado, boa noite. Valeu. Boa noite. Boa noite. Valeu. Tchau.